Ataque ali do Bahia, segura o arqueiro do Vitória aqui, sob 15, na Arena de Garçando, com certeza, uma marca de 25 minutos e 33 segundos do primeiro tempo, 30 minutos de cada lado, com oitão empatado, 0 a 0, com esse resultado vai ganhando aí, vai conquistando aí o campeonato, sob 15, o esporte do Bahia que tem a vantagem, já que venceu a primeira partida lá em Pituaçu. E aí, é uma lança, que é isso que não faz com você. Obrigado, Garçando. Obrigado, Garçando. A tia não sai, a vida que tá te ganhando. Ó, tá focoando aí, ó. Eu te falei isso, eu faço um pouquinho. Obrigado, Garçando. Era bom. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da Vitória, continua empatado, 0 para a Bahia também, melhor para a Vitória da Bahia, sensacional aqui no Baianão, sub 15, aqui no jogo de volta do time do esporte por Vitória, com certeza, como um de campo aqui na Arena Edgar Santos. Obrigado.